Olá, eu sou a Paula Boarim, autora do livro Secreto da Carreira. Se você ainda não leu, recomendo fortemente que você leia. E se você já leu, você sabe que em alguns momentos do livro eu falo da importância de você ter um currículo atualizado. E é por isso que eu tô aqui para te dar algumas dicas extras e também para disponibilizar para você um modelo de currículo em Word para você baixar e preencher. Eu espero que com essas dicas, com esse modelo, fique ainda mais fácil você encontrar uma boa oportunidade no mercado de trabalho. Vamos às dicas então? Primeira dica, pessoal, é relacionada a formato, se Word ou em PDF. E a verdade é que depende. Se você for enviar por e-mail, invista num formato PDF para não desconfigurar aquilo que você colocou no currículo. Se for em alguma plataforma de emprego ou até mesmo plataformas que as próprias empresas fazem, observe o que essa plataforma te fala. Geralmente, ela vai indicar se o melhor formato é o Word ou PDF. Geralmente, é o Word. Uma dica bacana é que seu LinkedIn pode ser exportado em PDF. Você sabia? Isso pode facilitar o preenchimento e algumas plataformas aceitam esse formato e já pré-preenchem os campos para vocês, o que facilita muito, uma vez que essa parte ali de preencher os dados várias e várias vezes é bastante cansativo. Também a gente pode falar sobre formatos irreverentes ou mais tradicionais. Perceba que eu tô te trazendo um formato bastante tradicional, porque geralmente é o que funciona melhor. Um recrutador, ele vê muitos currículos por dia. Então, ter uma sequência lógica meio que esperada para as informações tende a facilitar a vida desse recrutador. Então, a gente não corre o risco de errar na sequência das informações, a gente não corre o risco de errar em um design talvez mal formatado, porque nem sempre a gente tem essas habilidades e tende a ser mais aceito para as mais diversas áreas de trabalho que existem hoje no mercado. Por isso, se eu puder te dar uma dica, vai no tradicional bem feito, que costuma funcionar muito bem. A próxima dica é relacionada a informações que você pode apostar ou evitar no seu currículo. Até trouxe aqui, vou ler para você. Informações para você apostar um bom e-mail empresarial, corporativo, enfim, um e-mail dedicado ao mundo do trabalho. Nada de paulinha gatinha 9062. Eu sei que a gente tem esses e-mails, mas vamos deixar para uso pessoal. Então, nome sobrenome costuma funcionar muito bem. Você também deve colocar o seu celular, tem muita gente que esquece. Você pode colocar a sua cidade, pode também colocar o seu perfil no LinkedIn. E pode até usar algum site que encurte o link para ficar mais estético. Por exemplo, o site Bitly. E aí tem informações que você pode evitar. Não significa que essas informações não vão ser solicitadas durante o processo seletivo, mas a gente tem caminhado, lutado para caminhar para um mercado cada vez mais justo, que combate seus vieses e preconceitos. E por isso, talvez colocar a sua idade, data de nascimento, se você tem filhos, se você é casado ou não, ou até mesmo dados como RG e CPF, possam ser dispensáveis em um primeiro momento. Além do que, gente, um currículo circula pela mão de muitas pessoas. E esses dados são dados importantes para você. Teve até um caso recente de uma empresa que usou o verso de um currículo para fazer o preço num stand. Então, imagina se é os seus dados que estão aí circulando pelas mãos das pessoas. Claro que isso é uma exceção, mas é importante cuidar. Na parte de idiomas, gente, não precisa colocar idiomas que você tem domínio básico, porque de fato não vai trazer um grande diferencial. Também não precisa colocar português fluente. E se você colocou que tem um inglês intermediário ou avançado, garanta que você consegue performar esse nível na entrevista. É muito comum que recrutadores, no meio do processo, comecem a falar em inglês ou apliquem algum teste para você. E se você não quiser passar uma vergonha, como eu passei anos atrás, seja bastante honesto na hora de preencher essas informações. O resumo no seu currículo é como um trailer de um filme. Vai contar aquilo que você tem de melhor. Eu trouxe uma estrutura de três parágrafos e vou ler para você e ir entendendo como você pode construir o seu. No primeiro parágrafo, eu sugiro que você faça um resumo do tempo de atuação no mercado, a principal ou principais áreas trabalhadas e os tipos de empresa que você trabalhou. Por exemplo, profissional com mais de 10 anos de experiência em RH, entre parênteses, treinamento e desenvolvimento, em indústrias alimentícias de grande porte. No segundo parágrafo, você vai destacar as principais atividades, entregas ou resultados ao longo da sua carreira. Seguindo no exemplo, vivência com a construção de programas de desenvolvimento de novos líderes, do levantamento de necessidades de treinamento, a medição dos resultados e satisfação, experiência na construção de conteúdos e condição de integração de novos colaboradores e responsável pela elaboração do plano de desenvolvimento de programas de estágio e treini em mais de 10 estados brasileiros. Perceba que eu coloco alguns dados, algumas informações que a pessoa pega do início do processo ao final. Isso tudo é interessante você colocar nesse segundo parágrafo. Atenção também para não repetir palavras como responsável, 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 responsável. Você pode usar responsável, experiência, vivência, desenvolvimento, ou seja, pode usar outras palavras para trazer uma riqueza maior para o seu currículo e para a sua escrita. E no terceiro parágrafo, você pode evidenciar formações, premiações, destaques, informações, informações adicionais, como por exemplo, experiência internacional ou fluência em algum idioma e sempre pensando nesses destaques na vaga que você está pretendendo. Por exemplo, possui certificações em 6D, Experience Learning and People Analytics, premiada pela instituição X para o projeto de estagiários e trainees na empresa Y e o projeto foi reconhecido como o mais inovador do ano de 2023. As certificações, às vezes, vão ter nomes em inglês ou termos muito específicos da sua área. Se é algo que o mercado reconhece e busca, aqui não tem problema você manter. Na parte de histórico profissional é onde, de fato, você descreve as suas principais atividades. Eu recomendo que você seja bastante sucinto, tá? Para que teu currículo não tenha mais de três páginas. Desescreva também bullet point, porque isso facilita a leitura. Evidencie bastante dados, resultados, economia, melhora de indicador. Se a tua empresa não mede, dê os seus pulos e vá em busca de aprender isso, de verdade. Porque as melhores vagas, as maiores empresas se organizam por essa linguagem do negócio. Ou seja, pelos dados, pelos números. É importante que a gente consiga vender o nosso trabalho além do operacional. Preenchimento de planilha, atendimento do cliente. Que você consiga colocar também como que o teu trabalho agrega para essas atividades e para essas funções. Essa é uma dica bem bacana. Uma outra dica é você tentar equilibrar os descritivos, né? Para não ter um descritivo super grande e outro super pequenininho. Então, dessa forma, tenha um equilíbrio ali no seu currículo. Se você teve experiências muito curtinhas, que não foram boas, ou que você se sente inseguro, insegura de justificar numa entrevista, tira do currículo. Um mês, dois meses, três meses, talvez não tenha tido aquela relevância, talvez você não tenha se sentido bem com essa experiência e talvez nem vale a pena colocar no currículo, dependendo do estágio profissional que você esteja. Na parte de sistemas é onde você vai descrever um pouco dos seus conhecimentos com as tecnologias, que vão desde pacote Office a Google Workspace ou até mesmo DataSul, SAP ou Photoshop. Se você quiser, você também pode destacar o seu nível nessa ferramenta. Por exemplo, Photoshop e nível avançado. Na parte de cursos complementares, a sequência lógica se mantém. Do mais recente para o menos recente. Aqui é onde você vai colocar aqueles cursos que não têm tanto peso quanto os cursos acadêmicos, que são colocados no campo formação. Até uma dica importante, se você não concluiu a faculdade, a pós-graduação, enfim, você pode colocar sim e colocar entre parênteses cursando. Então aqui nos cursos complementares são aquelas formações que agregam para a posição pretendida, tá? Dá uma filtrada para não colocar tudo que você já fez, porque a gente às vezes faz muitos cursos que hoje já não tem mais uma relevância ou até mesmo não fazem sentido para a vaga pretendida. Coloca o nome do curso, coloca o nome da instituição, seleciona os principais e show! Paula, acabei de descobrir que eu não tenho toda essa experiência, que eu não tenho toda essa vivência. E agora, o que eu vou colocar nesse currículo? Essa é uma pergunta relativamente comum, especialmente para os mais jovens, para aqueles que estão começando a carreira agora. Presta atenção no que eu vou te falar. O mercado vai muito além de emprego CLT. Nesse contexto, tudo conta. Trabalho voluntário, trabalho na igreja, iniciação científica, monitoria, projeto integrador, atividades extraescolares que você entende que você pôde se desenvolver ou aprender alguma coisa, aquele trabalho que você fez na quitanda do teu tio no teu mês de férias, meio período, mesmo sem registro, onde você pôde desenvolver habilidades ali de venda, trabalho com cliente final, enfim. Se você teve a oportunidade de fazer um intercâmbio para finalizar o seu ensino médio, tudo conta, tudo pode ser colocado no seu currículo. O modelo se mantém o mesmo, as informações é que vão mudar. Eu espero que com essas dicas, mais um modelo de currículo que eu preparei para você, a sua busca por uma próxima oportunidade se torne mais fácil. E se você ainda não leu o livro secreto da carreira, fica o convite. Ele foi construído para ser um verdadeiro guia para você no mundo do trabalho, com experiência, com exercício prático, com uma linguagem simples, com muitos segredos revelados. Espero você na leitura do livro. Até lá!